Fala Vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus, Vaquerama. Iniciando mais um vídeozão para o canal, Vaquerama. Hoje estou aqui mais Gabrielzão e Robinho. Gabrielzão aqui e Robinho. Vamos estar dando um talento nesse potrinho aqui, Vaquerama. O potrinho estava solto na solta aí e a gente pegou ele esses dias, né? Porque estava tratando do potrinho castanho e ele está por aqui por perto. Vamos aproveitar e está dando um talento nele. Vamos estar tozando nele, né? Deixando ele bonitinho. Está fazendo uma tozando nele aí. Vocês acompanhem aí, Vaquerama. Vamos estar fazendo um conteúdo bem bacana para vocês aí, que eu sei que a galera gosta de ver a lida aí com os potros, tozando, cuidando, né? Banhando os potros. Então, já fica no vídeo aí, já dá um like para nós, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha para seus amigos, dá essa moral para nós, dá essa força para nós. Devagarzinho, né, Binho? Te ajuda demais, viu, Vaquerama, deixando o like, deixando aquele comentário positivo. É bom demais, viu, Vaquerama? Quero agradecer aqui, Vaquerama, pelos 25 mil inscritos. Estou muito feliz, Vaquerama, com o crescimento do canal. Devagarzinho nós vamos crescendo. Devagarzinho nós chegamos lá, viu? Muito obrigado, né? De coração, cada um de vocês que faz parte da família o dia a dia do vaqueiro. Tem crescido bastante aí, Vaquerama. Alcançamos mais uma meta aí, né? Mais uma marca aí. Chegamos aí na marca dos 25 mil inscritos. Só até agradecer cada um de vocês que faz parte da família aí, viu? Gratidão mesmo, gratidão de coração mesmo aí, Vaquerama. E vamos dar início no vídeo aqui, né? Na verdade, dar início não, né, Gabriel? Já iniciamos o vídeo. Já iniciamos o vídeo. E vocês acompanham o vídeo, o vídeo vai estar bacana demais, o vídeo vai estar bala demais. E é isso aí, já se inscreve, dá um like, né? E compartilha pra seus amigos. Bora tá tosando o potrinho aí. Tem que tá cuidando, né? Tem que tá cuidando da tropa. Pra tropa ficar em ordem. Deixa eu ver se eu deixo tosar aqui, viu? Se deixar tosar sem o bico, nós não usamos o bico, né? Segura aqui, Gabriel. A gente sempre trabalha nessa... Nessa tática aí. Se deixar tosar sem o bico, maravilha. Show de bola. Sucesso. Calma. Será que é o afém dele? Rapaz, levanta a cabeça, amor. Mordei, cabulho. Vai. Pega o bico. Escarra não agita. Segura o bico, alguém. Aquela hora, eu seguro. Tu não faz nada, rapaz. Vem pra segurar o carro, tá seguro. Segura o carro. Tira, rapaz. Vamos lá, outra orelha aqui. Rapidão. Tira, rapaz. E aí 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 Ficou bonitinho, hein, Vagueirão? Tôzinho curtinho, hein? E ele é bonitinho, porque ele tem uma crininha fina, rapaz. O toço assenta nele, ó. A orelha dele ficou nois, entrando, não, pô. Muito 100% não, mas... Ficou bonitinho, ó. A crina. Bora tá dando um banho vinho nele, né? Bora banhar ele um pouquinho. Dar um banho vinho nele. O garralinho merece um banho vinho. Eu tenho calma, cadê tu? Um monte aí, aí. Eu monte. Um monte. Vamos ver. Ae, desculpa aqui, já. Não, nossa, é bom que você vai plantar no banho vinho. Seguro, né, tu? Seguro, vai. 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 Ai. Vou com o pereço. Vai, rapaz! Vai, rapaz! Vai, rapaz! Por si que você é isso? Ai. Vem. Vai, vai, pai! Vai, não! Vai, não vai. Vai, não vai. Aquele dia ela montou no duelo, ela montou nesse aqui Toca Robin Devagar, não espanta não Ai, 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 eu vou Oh, macho Macho montou no carro ali Macho mostrou que é o hackeiro, mostra uma joia ai Tchoo menino Tá bom Bora banheiro lá pra Agustem Mandar a Gabrielzão banhar o pordão ai agora Pro bichão ficar luxo Aquele dia Pro bichão Viver Aba, Jani, deslado. Aba, Jani, deslado. Vamos parar com essa nojenteza, Paulinho. Vamos lá, vamos lá. 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 ensine ele pra ele te lavar a cabeça dele lá cuidado pra ele não arrumar a cabeça dele calma o resto é aquele cuidado pra ele não bater a cabeça não sei conversa com o cavalo completo deixa molhar a cabeça deixa lavar a cabeça isso devagarzinho deixa vai completo completo aí não é tratador não aí é tratador diferenciado aí é tratador de responsa a 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